Oi, ai, menina da 여za, olha só, está o meu filho do velho, que vai ter a housingona, do meu Deus, do meu primeiro, meu professor, que é uma jovem o em um chinês, e o negro agarrou, oh meu Deus, do meu propertyor, Cada marca do seu corpo, encostada de leitura Oh meu Deus, meu professor De batera de amê, de fonte saia